Música 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 Evacui o prédio Música 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 Evacuação em andamento Os pretões se aproximam Os pretões se aproximam Alguém me deu uma espada E eu vejo os pretos Cadê os barcos de evacuação? Eu preciso achar o meu filho Alguém viu, Cláudio? Vá no mar! Vá no mar! Vá no mar! Abaixe-se! Centurion! Joguem ele na pira! Joguem ele na pira! Joguem ele na pira! Lá! De novo! Aí vem o herói seu filho! Pra salvar-o, mandem ele pro fundos novo! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?